Vem aí mais um convidado porque aqui assim é um sucesso atrás do outro Não saam daí, vem aí Fabrício Silva Fabrício pode entrar garoto Boa tarde meu Brasil, o Irã tentação é show papai Chama Chama na pegada é Fabrício Silva é show papai Chama, chama Olha a pegada ele suiu Chama Chega o fim de semana, começa o desmantelo Mulherada tudo doida, doida pra dançar piseiro No som do paredão, nós bota pra gerar Hoje nós faz a poeira levantar Chega o fim de semana, começa o desmantelo Mulherada tudo doida, doida pra dançar piseiro Que o som do paredão, nós bota pra gerar Hoje nós faz a poeira levantar E você aí, não fica aí parado Entra no piseiro, vem curtir o suingado E tira a mão do bolso, e vem dançar piseiro O paredão já tá tocando, começou o desmanteio Peneira pra lá, peneira pra cá O som do meu piseiro vai até o sol raiar Peneira pra lá, peneira pra cá Que a mulherada tá doida pra peneirar Peneira pra lá, peneira pra cá O som do meu piseiro vai até o sol raiar Peneira pra cá, peneira pra lá Que o seu silvo tá doido pra peneirar É Fabrício Silva, é show papai Simbólico é tentação, esse é moral Chama, bebê Chama Chama Chegou o fim de semana Começa o desmanteio Mulherada, tudo doida, doida pra dançar piseiro No som do paredão, nós bota pra gerar Hoje nós faz a poeira levantar Chegou o fim de semana Começa o desmanteio Mulherada, tudo doida, doida pra dançar piseiro No som do paredão, nós bota pra gerar Hoje nós faz a poeira levantar E você aí, não fica aí parado Entra no piseiro, vem curtir o suingado Vem tirar a mão do bolso e vem dançar piseiro O paredão já tá tocando, começou o desmanteio Peneira pra lá, peneira pra cá O som do meu piseiro vai até o sol raiar Peneira pra lá, peneira pra cá Que a mulherada tá doida pra peneirar Peneira pra lá, peneira pra cá O som do meu piseiro vai até o sol raiar Peneira pra lá, peneira pra cá Que o seu silvo tá doido pra peneirar É Fabrício Silva, é show papai Chama Bota no doze, meu patrão É show papai É só sucesso Olha o swing, meu patrão Chama, vai, chama, vai, chama, vai Se morirão, meu patrão E vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro E vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra raba Chama Chama Chama, vai Ô, Miser Chama Chama Chama, vai, chama, vai E olha o swing Eu cheguei no piseiro E vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro E vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra raba Chama 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 Opa, é aquele ditado Quem não é visto Não é lembrado Oh, beleza, exatamente J Júnior Tu já aprendeu a dançar o pizzeiro, rapaz? Rapaz, não tem como A dança tradicional do Brasil, rapaz Busca é boa Rapaz, vale a pena aqui Você viu que ele tá até cansado, né? É bom, desenferra o esqueleto É bom, é bom pro coração O coração agradece Ficamos muito em casa, né, Oira? Pois é Se o chave travou Eu falo Peneira pra lá, peneira pra cá O som do meu pizzeiro vai até o sol raiar Peneira pra lá, peneira pra cá Que o chavinho tá doido Pra peneirar E essa é nossa, hein? Essa aqui é minha, Fabricio Bacana, Fabricio e Silvio hoje no MegaFest Fazendo a festa com a gente O Juan está virando câmera Será se vai dar certo? Olha, ele está Tentando Quem sabe ele consegue, né? Mas é isso daí, olha Receba das mãos aqui da Adriana Guedes A sua discografia ouro Essa premiação Obrigado, obrigado É a Diamantirão Presta atenção Oh, maravilha Beleza Guarde com carinho Exatamente, exatamente Pernambuco, a terra do frevo, do forró Exatamente Os bonecos de Olinda Top E sem falar Que ele tem aquele forrózinho em pé de ser Que fala assim, olha É bom Segue lá Fabricio Silva Oficial Facebook, Instagram, Twitch Tamo junto e misturado E os contatos é esse daqui Opa, isso mesmo Isso, tá vendo? Esse aqui, ó Chama ele pro rádio, pra TV e pros shows Vamos com o maior prazer Seu Silva Obrigado, querido Tchau, felicidades Um abraço, até a próxima Leva o microfone Obrigado, Fabricio Silva Valeu